Olá pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Vejeção, hein? Vou fazer um vídeo pra você que tem um Ford de carro ou tá mexendo no Ford de carro. Seta disparando, tanto pra esquerda como pra direita, porém, externamente falando, tá piscando normal. Vamos lá, vou te dar o exemplo aqui. Entrando no carro, piscando normal, no mesmo ritmo, certo? Pisca-alerto. Certo. 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 Certo? Tudo no mesmo ritmo, então vamos olhar. Agora eu vou desligar o pisca-alerto. E eu vou dar seta pra esquerda. Tá vendo que o ritmo tá o mesmo? Lembrando que eu usei o pisca-alerto agora e a gente conferiu, as quatro lâmpadas estão funcionando direitinho, certo? Agora vamos pra direita. Percebeu no vídeo a diferença? Esquerda. Direita. Ah, então vamos lá. Agora você que é eletricista, você que entende um pouco de parte elétrica, que tá acostumado com esses negócios, o que você vai falar assim? Puta. Será se deu pau no módulozinho, que vai, no caso, relê? Será se trocar uma lâmpada e colocar uma lâmpada numa potência diferente? Por isso que ele dispara, que a lâmpada tem que ser 21 watts, certo? Pra seta. Se você coloca uma de 10, uma de 15 watts, ela vai dar diferença de corrente e o relê dispara. Ou o fato de ter uma lâmpada queimada na frente ou atrás, que aí vai ter o consumo num relê de 42 watts. Mas, como você vai diminuir pra 21, que vai ficar uma lâmpada só, ele reconhece e dispara, certo? Certo. Só que vamos lá. Lembra que eu liguei o pisca-alerta? Então vamos lá de novo. O que a gente vai observar no pisca-alerta? O pisca-alerta funciona normal. E a mesma intensidade de luz da lâmpada. Esquerda. Direita. Mas vamos lá pra frente. Esquerda. Direita. Certo mesmo a intensidade de luz. Tudo bonitinho. Agora no curioso. Vamos lá. Ó. Tá disparando pra direita. Vamos olhar lá atrás e na frente de novo pra ver se tá disparando. Não tá disparando. E aqui disparando. Curiosidades Ford Novo K. Esse aqui é um 2019. Isso não é defeito. Isso não é defeito. Isso é um recurso. Pra você olhar que tem alguma avaria na iluminação do lado direito. Não necessariamente na seta. Mas do lado direito. Pode ser lanterna. Pode ser farol. Pode ser lanterna. Pode ser freio. Pode ser ré. Legal, né? Então vamos lá. Aí você vai fazer o... Ah, não acredito. Vamos lá então. Sabe por que que tá avisando? Ó. Eu vou pisar no freio. Acendeu o lado esquerdo. O brake light acendeu. Só que o lado direito lá não acende. Tá vendo na parede? Ó. Pois é. Luz de freio queimada. Do lado direito. Ah. Até descobri isso, hein. A gente apanha. Achava que podia ser relé na BCM dele. Que não é um relé externo. Achei que fosse chave de seta. Ou defeito no painel. Vamos dar uma geral nas lâmpadas. Freio queimado. E luz de placa queimada também. Tá bom? Dá uma revisão nas iluminação aí. Gostou dessa dica? Então agora eu vou substituir a luz de... De freio. Se tiver com problema parecido. Você vai fazer isso aí. Vai resolver... Vai resolver o problema. Você vai vendo. Gostou da dica? Merece um like. Olha o conteúdo do canal. Achou interessante? Se inscreva. Ative o sininho e recebe as notificações. Tem meus contatos aí na descrição do vídeo. Tem links de bônus e descontos. Tá bom? Tô usando o Husky. É um banco. Uma plataforma de recebimento. Pra quem tem conta monetizada no YouTube. Atualmente é o melhor banco. Com a menor taxa. Que eles estão cobrando. E paga o dólar do dia. É maravilha. Tá bom? Você que tem conta no Google. O Google sabe que o Google AdSense te manda um fechamento de conta sempre 10, 12 dias antes de o pagamento cair. Certo? Então, aí o que que acontece? Dependendo do banco, ele vai te pagar o dia que o Google fecha a conta. Que é os 10 dias. Um exemplo. Você fechou a conta lá, o dólar tá 4 reais e no dia que vai cair na tua conta, que é 12 dias depois, o dólar tá 4,90, você recebe os 4 reais. Não recebe os 4,90. E nesse banco que eu vou deixar o link na descrição, você recebe o dólar do dia. Tá bom? Ah, mas se for o contrário. A probabilidade é menor. Ah, não é. Tava 4 quando eles pagaram e agora baixou pra 3,5. Isso já acontece bem mesmo. Mas tá aí. Se achar interessante, eu vou deixar o link e depois você me chama no zap. Que tem mais um códigozinho que eu preciso te enviar pra você ter taxa zero. Só que esse código tem que ser casado com um link meu. Senão eu não tenho validade. Tá bom? Se você achar interessante, clica aí. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Espero ter sido útil essa dica. Valeu e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.